Não, minha dieta nem é cetogênica, não é vegetariana. Eu tenho uma doença autoimune. Quando eu como cereais, coisas que têm uma quantidade grande, amiláceos, eu fico mal. Minhas juntas ficam inflamadas, eu fico fudido. Tenho um tipo de espondiloartrite. Você já ouviu falar, a Leajactaeste, a sorte está lançada. É a citação de Plutarco. Plutarco não, como é um do outro historiador. Inclusive tem na peça de Shakespeare, Júlio César. É o que Júlio César fala quando atravessar o Rubicão. Era proibido atravessar o Rubicão. Quem atravessasse o Rubicão, apena na morte, com tropas. E Júlio César, na hora de atravessar o rio. Inclusive você não vê parada militar nos Estados Unidos com tanque, com arma, exatamente por isso. Eles têm essa tradição romana de que exército, forças, é para outro lugar. Ali, o governo fazer demonstração de força internamente é uma demonstração de ser ditatorial. É por isso que você não vê tanque, essas coisas, geralmente é ditadura. Tem parada militar com tanque, com míssel, para mostrar que eu me detesto e que eu te mato. Você não vê isso nos Estados Unidos. Isso vem da tradição romana. De ser proibido tropas dentro de Roma. E Júlio César sofreu várias perseguições. E ele teve uma hora que viu que ele ia ser preso de qualquer maneira, que ia ser morto de qualquer maneira, e deu teste ao negócio e derrubou tudo. Matou todo mundo. Não é isso? E ele diz, a citação completa de Suetônio, o nosso destino depende mais do desígnio dos deuses e da ousadia dos nossos inimigos do que da nossa própria vontade. E a gente já está este, não é isso? Tipo assim, o que eu quero depende muito menos, o meu futuro, meus planos, o que eu vou acontecer, depende muito menos da minha vontade do que do contexto, do que vai acontecer da vontade de Deus e da ousadia dos meus inimigos. Não é isso ou não? Com certeza. Meu irmão... Você quer matar alguém? Eu não. Mas se entrar alguém na sua casa hoje de noite, você pode ser forçado a matar alguém, não é isso? Com certeza. Hein? Nunca foi o meu desejo, né? Mas você não vai correr, né? Nunca. Você, na sua casa de noite, vai dar testa, não é isso? Você não vai criar essa situação, mas se o cara vier, não é isso ou não? Claro. Você vai ser obrigado a tomar uma atitude, né? Pois é. Até na natureza você vê isso. Um rato, quando ele é acuado por um predador maior, ele faz o quê? Ele ataca, né? Ele tenta fugir, se não tiver jeito, ele vai fazer qualquer coisa, né? Não é isso, então? A natureza é assim. Você já ouviu falar no Universo 25? Já ouviu falar. Tem uma experiência que se faz com ratos, que você bota as ratas para se comportar como macho, e ela nunca mais volta a ser fêmea. Ela não entra no cio, e se entrar, ela não cuida do filho. É isso que a nossa sociedade está fazendo com as meninas, botando elas para ser homem. Dizendo que é importante para a mulher estudar e trabalhar. Isso é contra a natureza. Isso aí destrói a primeira morte, que chama na experiência. É isso que a gente está fazendo com nossas filhas, indo para a filha ser independente, para estudar primeiro e casar depois. Ela perde a natureza dela. Do mesmo jeito que você mata alguém, você não é mais a mesma pessoa. As pessoas têm que ter consciência de que quando você mata alguém, mesmo em legítima defesa, você vai assumir a responsabilidade. Você tem estigma espiritual, legal, moral, não é isso? A mesma coisa com o sexo. Até mais. As sequelas de uma mulher ficar fazendo sexo com um monte de gente, é análoga, mas é até maior do que um homem sair matando um monte de gente. Depois que você matou 4, 5, 10, você nem lembra o nome da pessoa, você nem se liga, não é isso? Isso é uma coisa, não é nada para você, né? Vira anal. Pois é. Vem para aí. Áudio. Vem para poder te liberar o homem como está. Salve, Renatão. Um abraço. Gustavo, aqui do Espírito Santo. Aguardamos sua visita aqui. Renatão, minha pergunta é, já que você fala muito da Bíblia, Deus, Jesus. Renato, sobre o sexo, ele vem antes ou depois do casamento? Qual que é a sua opinião sobre isso? Um abraço. O sexo é o casamento. O sexo é o casamento. O sexo é o casamento. A consumação do casamento se dá com o sexo. Não existe na Bíblia ritual de casamento. Existe comemoração. A comemoração do casamento. Que ele é consumado com o sexo, não é isso? Por que o cara, quando foi enganado lá, empurraram... Empurraram... Como é? As duas irmãs Lali e Raquel. Quando empurrou a feia lá para ele traçar, ele não disse, não, não foi essa que eu casei, me dê a outra. Porque ele já tinha consumado, não é isso? Não empurraram a Lia e a feia para ele comer no lugar da Raquel? Por que ele não disse, não, rapaz, o casamento não aconteceu, não. Eu casei com a outra, me dê a outra. Por que ele continuou com a Lia? E aceitou trabalhar sete anos mais? Porque ele já tinha comido, não é isso? Doutor Renato, sua dieta é cotogênica? Vegetariana? Não, minha dieta não é nem cetogênica, não é vegetariana. Ou vegano. Eu tenho uma doença autoimune. Quando eu como cereais, coisas que têm uma quantidade grande, amiláceos, eu fico mal, minhas juntas ficam inflamadas, eu fico fodido. Tenho um tipo de espondiloartrite. Simplesmente eu deixo de comer as coisas que me fazem mal, não é isso? Claro. Ou não? Você está fazendo mal, você tem que deixar de praticar, né? Pois é. Ah, eu não como cereais. Eu como tudo. Eu como tudo que seja comestível cru. Inclusive, tem várias coisas ainda que... Não existe alimentação ideal. Alimentação ideal de um bebê não é de uma criança. De uma criança não é de adulto, de um adulto não é do velho, de um homem não é da mulher. Inclusive, dois homens gêmeos, na mesma idade, com dois objetivos na vida, a alimentação ideal dos dois não é igual, não é isso? Não é. Isso é uma coisa que tem que ser pesquisada, né? Tem várias soluções. Agora tem que ver qual o problema e qual o objetivo de cada um, né? Você não sabe para onde você vai e você nunca vai chegar, né? Irmão, queria que você, até por causa do horário, está um pouco esticado já, você... Sua câmera aqui, você faz suas considerações finais aí. Parece que foi uma honra vir aqui. A gente já tinha conversado há meses, né? Eu ia passear aqui. Foi uma honra mais uma vez. É... Quem assiste meus programas, os podcasts que eu participo, é sempre a mesma coisa. As perguntas são sempre semelhantes. As coisas que eu digo são semelhantes. Já está chegando no final desse ciclo. Eu espero em São Paulo, lá entre dia 14 e 20, acabar com esses grandes podcasts e ficar com participações em podcasts cada vez menores até sumir dessas big techs. Se você quiser alguma coisa de mim, eu estou à disposição. Meu Instagram, meu Twitter real, meu Telegram é arroba R38, 3, numeral 3, 8, numeral 3, TAO. Tem dezenas de caras com meu nome aí, dizendo que sou Renato, eu não sou urubu do Pix, não peço dinheiro para nada. Os únicos produtos que são vendidos, que tem alguma relação comigo, é o livro, que é distribuído também gratuitamente no LL Liberdade, do livro Bitcoin Red Pill, e o treinamento na Hotmart, Bitcoin Black Pill, que até o final do mês vai sair na nossa plataforma própria. E não vai ser esse mesmo preço, vai ser mais. Mas quem comprar agora na Hotmart vai ter acesso. Beleza? Uma outra coisa que é vendida e que eu vou participar é a festa do Halvin Ninar, o Meetup, em São Paulo, no dia 20. Essas são as únicas coisas que são vendidas, que tem alguma relação com meu nome. Não lhe peço dinheiro, não é isso? Não mande 10 mil reais que eu vou lhe mandar de volta. Não tem nada disso. Tem dezenas de perfis que não são meus e eu não impeço e não denuncio porque muitos deles são meninos assim como esses meninos aqui que estão monetizando corte e afiliados. Eu vou impedir que pessoas querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro para monetizar meus cortes, ninguém nunca teria ouvido falar de mim se não fosse esses caras, não é isso? Verdade. Pois é. Eu não vou impedir ninguém de fazer isso. Agora, a responsabilidade de verificar se é um clone ou não é a pessoa que está tendo contato com ele, não é isso? Na resposta, já vai perceber que é você ou não, não é? Na hora de exercer o diálogo lá. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Minha honra. As portas estão abertas aqui a você. Se você precisar de mim e estiver em meu alcance, pode contar comigo. Você vai ter aqui um irmão, um companheiro para estar te auxiliando, te ajudando na medida do possível. Minha honra. Eu espero que esse ano você deixe de ser PM para ser vereador, não é isso? Não pode pedir voto, não é isso? É de apoio que diz, não é isso ou não? Será que você vai ser o vereador da PM aqui? Vai ter outro candidato da PM ou não vai? Tem outros, tem outros. Vamos ver, né? Ninguém sabe ao certo quem vai ser candidato até a convenção, não é isso? O que Deus escreveu está escrito. Eu confio muito em Deus, eu creio em Deus e eu vi que você também segue muito o que está na Bíblia. Eu tento com todas as forças. É difícil, porque nós somos seres humanos, mas como o que veio aqui Fabrício, homossexual, ele falou que tem oito anos que se converteu, saiu do homossexualismo, saiu do tráfico e tem oito anos na igreja e ele disse que todo dia é uma luta. Não é fácil. Servir a Deus não é fácil, mas que ele tem tentado e se doado e se dedicado ao máximo. E a gente sabe como é que funciona. A gente é ser humano, a gente é fraco e é falho demais. Então, mais uma vez, irmão, me coloco à sua disposição que precisar... Eu também estou às ordens, minha honra. Família, gratidão por ter ficado com a gente até agora aí. Uma aula hoje aqui com o 3OITão, uma honra, satisfação imensa e inenarrável. Beleza? Até terça-feira. Deus abençoe a todos. Boa Semana Santa. Tamo junto.